O melhor da produção cinematográfica amazonense e curta-metragem foi exibido na noite desta segunda-feira, 8 de novembro, no Centro Cultural Palácio da Justiça, centro de Manaus. Pobreza, violência e drogas foram os temas recorrentes em cinco dos sete filmes que fizeram parte da mostra Made in Amazonas, categoria do sétimo Amazonas Film Festival. Eles têm uma enorme preocupação com a cidade, com o que se passa na cidade. Jake Praia foi eleito dos problemas sociais e alterou o cotidiano da cidade por meio da música no filme Buenos Dias. Eu pensei, pô, todos os filmes já falam de violência, drogas, enfim, eu vou fugir um pouco dessa vertente, fazer com que as pessoas assistirem, sintam-se felizes e sintam-se como se estivessem ali no meio do povo, entendeu? Dançando e tal. A mostra foi dividida em quatro ficções, documentário e um videoclipe.